Ele começa aqui com a pentatônica de Ré menor Para na nona, aí ele desce com um pedaço da escalada menor harmônica Começa pela sétima maior aqui E segue até o Lá Aqui ele faz um arpejo de Ré menor Como se fosse uma penta de Fá Aí ele sobe meio tom, igualzinho o primeiro desenho Seria Ré menor E Ré sustenido menor Beleza? Aí ele faz uma passagem cromática descendente Pega o Fá Fá, Lá bemal Vai até o Fá Para na nona de novo Te ro 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 rire na E vai até o Fá